Música Estamos na GNR para conhecer uma das muitas valências destes cães. Destes cães que são militares de quatro patas e que fazem um trabalho fantástico. Música 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 Hoje isto foi fruto de imaginação, de uma imaginação fantástica da GNR, mas isto pode ser real. E é aí que entram estes cães que fazem um trabalho fantástico a desvendar crimes e a resolver muitos mistérios. Música 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 Música